Vamos lá, eu sou uma corredora aqui. Eu espero que ela não arme a armadilha enquanto eu estiver indo pra lá. Uhul, Luca, eu também sou corredora. Vamos. Estamos nessa fábrica antiga, né, Lu? Eu não sei o que é isso aqui. Ah, quase que eu fui nessa, Lu. Quase que você foi nessa? Quase, mas não fui. Peguei moeda e peguei diamante. Peguei também. Eu não sei se pode ir pra lá, gente. Eu tô com medo. Eu fui. Ah, eu com medo, Luca. Eu só fui. Esse carro vai atropelar, hein? Cuidado. E agora? Gente, eu não sei também. Lu, Luca, me ajuda. Eu acho que eu vou. Fui. Fui, 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 fui. Lu, você tá muito vida louca. Tô louca. Vida louca, louca, vida, mamis. E agora? Ah, miglis tá lá. É um miglis, Lu, Luca. É um miglis? É um miglis. Ele tá voltando, Lu. Cuidado. Tá bom, tá bom. Tá botando o amarelo, então ele já acionou, certo? Ih, beleza. Tá verde de novo, Lu, Luca. Beleza, beleza, beleza. Tá verde, Lu. O quê? Não sei, mas ele tá com o botão verde. Não, não, mas aqui... Ah! Fui. Eu não sei o que é pra que... O que ele vai acionar. Lu, tá jogando de medo. Não! Não! Fui, Ness. Não, Lu, Luquinha. Mas eu acho que pelo menos eu consegui salvar a nossa equipe. Fim de jogo. E agora, Lu, Luca? Eu não sei também, gente. Não sei. Ah, ele fica em quarto lugar. E eu e... Olá, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para correr muito da mão louca e das armadilhas. Uhul! Luluca, eu agora quero ser a mão louca. A mão? Mas não tem como ser a mão. Ah, não? Não. Que triste. Vamos lá, vou votar nesse aqui, mami. Nas ruínas? Surface Escape. Votei também, Luluca. Parece que tem algumas diferenças aqui no jogo, né? É, eu acho que tem, mami. Eu não lembro de Corel's Brain. Mas por que foi nesse? Porque a maioria votou no robô, né, Luluca? Votou? É. Ah, tá. E aí, quem será? Ah, mas eu também gosto desse, gente. Eu sou corredora, Luluca. Também sou, mami. Preparar, apontar, corra! Vamos lá, mami. Eu não sei se a gente pode ir, porque eu estou com medo dela acionar. Cadê a pessoinha? Deixa eu ver se eu acho a miglis. Ah, e acionou e eu já estava ali. Nossa, Luluca. Põe, 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 põe. Bem em mim, mami, bem em mim. Luluca, eu estou indo na vida louca, louca vida. Vou indo junto dos miglis. Eu tentei, eu fui junto, eu juro, eu fui junto dos miglis. Mas eu não sei o que aconteceu, mami. E agora vamos sobreviver juntas? Eu espero, mami. Eu quero ficar perto de você para ver se eu consigo sobreviver. Que mapa você quer votar? Isla Louca. Isla Louca? Eu quero ter esse Django, Django. Vou votar no Django. Vamos ver quem ganha? Estou tentando pescar um peixe aqui, mami. Não deu, não deu. Estou votando no Django. Também vou votar. Votei, mami. Django, vamos lá. Ih, surfei. Quem será a pegadora? Mami, você viu o que mais estava com votos era o nosso e foi outro. É verdade, eu acho que esse jogo está dando uns lags. Está na cara da sociedade. Uns lags, gente, uns lags. Um tapinho na cara. Corra, Louca. Corra. Eu nunca fui nesse mapa. Acho que esse mapa é novo. Ah, é o Mignus, Louca. E ele já armou, está verde lá em cima. Eu não vou, eu não vou. Ih, ele foi embora. Pode vir. Pode ir? Pode, ele foi embora, Louca. Esqueceu de nós, não conseguiu encerrar. Esqueceu de nós? O que é aqui? Espera aí, deixa eu pensar. Vou aqui. E ai, ai, quase que eu caio. Mas pode ir? Mas pode que ele está ali. Vermelho. Ai, meu Deus. Ai, eu não consegui fugir. Eu não vi que tinha uma bola vindo. Nem eu. Vamos ver. Vamos ver se agora eu consigo andar. Espero que eu consiga andar. Eu espero que você seja armadora. Eu espero que eu consiga andar, né? Porque eu não vou conseguir ser nada se eu não conseguir andar. Lu, eu sou gente normal. Também, sou corredora, mami. Ai, eu consegui. Eu não vou, eu não vou porque eu estou com medo. Ai, eu já fui nessa, Louca. Eu fui na vida, Louca, e morreu. Espera a plataforma. Não, não. Que tudo. Pode, 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 pode. Vou te ajudar, tá bom? Tá bom. Eu vou aspectar você. A Sofia é killer. E deixa eu ver. Ela ainda não acionou, tá, Louca? Não vou, não vou. Acionou, acionou, ela subiu na água. Subiu, é. Subiu na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Subiu na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Ela acionou, Louca. Acionou, já? Acionou. E ela já está no próximo. Então, seja lá o que for, pode ir atrás dessa miguelinha aí. Cuidado, ela está aí. Acionou? Não, ela não acionou essa. Está verde. Ela está esperando alguém da bobeira. O miguinho foi. O miguinho deu bobeira, mas ela não acreditou no miguinho, Louca. Miguins! Mami, eu estou muito tensa. Eu não sei o que eu faço. Eu vou ou não vou? O que é que você está calada, Louca? Eu vou ou não vou, mami? Não vai. O miguinho foi. Porque se a gente não for, a mão vai nos pegar, né? Pois é. Tchau, fui. Não, Louca, não! Fui nessa. Foi nessa. Fui nessa. Eu disse para não ir, Louca. Você não confia em mim. Mas, mami, se a gente não fosse, a gente ia ficar ali até acabar a partida. Isso é porque ninguém ia, não era? É verdade, Louca. Então, eu fui, mami. Louca, vamos tirar uma foto aqui, ó. Que foto? Cadê? Onde você está? Eu estou aqui dentro. Vou botar aqui. Votei. Votei? Votei. Peraí, tem que fazer isso. Votei na Ice Caverne. Ice Caverne. Ice Caverne. Vem cá, mami. Peraí, Louca. O que é isso aqui? Eu quero ver. Quer ver o quê, Louca? O que é isso? Uau. Aquele joguinho lá que vai subindo o chão? Ah, acho que é, Louca. Que legal. Yey. Uhul. Mami, eu fico muito concentrada na partida. E aí, eu não consigo falar muito. Por isso que eu fico muito quieta, tá bom, pessoal? Mas, eu vou conseguir dessa vez. Eu vou tentar falar bastante. Vamos ver. Vamos ver, Louca. Você está tensa mesmo hoje. Começa a ficar muito tensa. Você deve ter muito medo da mão. Porque ela fica tensa com a mão. Toda hora ela fala. A mão está chegando. A mão está chegando. Eu fico tensa com a mão. Fico tensa com a mão. É que, na verdade, eu fico tensa. Porque, assim, se a gente não for, a mão vai nos pegar, né? Então, a gente precisa... Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho pega. Hã? É. É. Quase isso. Ice Caverne. Será que você vai ser a pegadora, a armadora dessa vez de armadilhas? Vamos ver, vamos ver. Eu não gosto de jurar essas coisas. Ai, eu sou a armadilha. Não é, não. Você é a corredora. Você gosta do Jurassic Vulcano? Luluca, eu não conheço nada por aqui. Ai, ai, acho que eu não conheço. Cuidado, cuidado. Já? Já. Gente, eu sou a mais noob do Death Run. Eu acho que eu tenho medo da mão. Eu também tenho, mami. Vai tacar em quem, Luluca? Eu vou com ela na cabeça. Eu vou de novo tentar isso. Eu vou com ela na cabeça, mami. Vou te ajudar, tá, Luluca? Tá bom. Deixa eu largar essa bola. Eu não quero. Pera aí, eu preciso ir. Pode ir, mami? Pera aí, Luluca. Eu não tô achando a pessoinha aqui. Achei, a killer. Ela soltou fogos. Ela não armou ainda. Armou, né? Armou. Armou. Armou, armou. Já tá armando a próxima. Pode ir? Deixa eu ver onde você tá. Fui, posso ir. Eu tô aqui. Pode ir, que ela já armou aí. Essa já. Ela tá parada aí, mas ela já foi pra próxima. Fui. Ela não armou essa, tá, Luluca? Espera por aí. Mas essa já passou o Miglis. Não, mas não. Ela tá aí. Ela tá esperando. Miglis foi nessa lá, mas ela tá esperando. Ela não armou. Calma, não tá longe, Luluca. Não, Luluca! Foi tentar enganar. E foi enganada. E... Ela não armou. Ela armou a próxima. Nossa, gente! Mas é muito noob. Você tá muito noob. Hoje eu tô pior que você, Luluca. Mas eu tô muito noob. Mas eu tô muito noob, maminha. Eu sei quem tá pior. Eu ou você. Eu acho que é você. Ei! Mas eu só acho, tá, Luluca? Mami, vamos votar aqui em mapa? Vamos. Ó, votaram nesse. Vou votar aqui também, gente. Já votaram. Não dá mais pra votar. Bora, Luluca! E vamos lá. Eu sou armadora! Ui, que medo de você, Luluca! É, ai, ai! Ai! Deixa eu sobreviver? Eu não sei o que que é, gente. Então eu... Tá cheio de gente, Luluca! Eu não vou armar ainda. Olha, Luluquinha. Lá em cima, pessoal. Ha, 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 ha! Ih, caiu uma. E a menina do pãozinho tá aqui com a gente, Luluca. Vamos ver, gente. Mami, o que será que as pessoas vão fazer aqui, mami? Lu, eu não sei. Porque eu ainda não cheguei. Você sabe que eu sou uma pessoa retardatária. Eu sou a última, gente. É a última. Cadê você, Luluca? Tá lá em cima? Ai, baixou. Caiu uns miglis no foguinho. Puxa uma lava, pessoal! Aqui é pra pegar uma moeda. Hum, Luluca já pegou mais um. Preciso ir, preciso ir, preciso ir, preciso ir, preciso ir. Luluca, temos... Somos oito ainda, Luluca. Somos oito e ganharemos de ti, guria. Ai, meu Deus! E aí, Luluca? O quê? Cadê você, filha? Eu tô indo armar pra outra menininha, porque eu tô com medo dela vir aqui pra cá. Ah, você já pulou umas etapas aí, é isso? É porque eu tô com medo dela vir aqui, entendeu? Tá com medo de chegar em você, Luluca? É, eu tô com muito medo. Meu Deus, eu preciso correr pra pegar, miglinho. Não, ele vai vir me pegar. Vai pegar você com o pau de macarrones. Vai pegar você, Luluca, com o pau de macarrones. Vai, miglinho, vai, miglinho. Eu tô com medo dele vir me pegar. Luluca, sabe quem vai pegar? Me pegou! Ah, achei que fosse a mão que ia te pegar, Luluca. Mas a mão não me pega, mamis. Luluca, ele é louca, só é uma pegadora. Ai, meu Deus, a tia mais louca deslouca. Hã? A tia louca das loucas. Das loucas, das doidas, das doidas. Das doidinhas. E ela é doida. Mamis, eu tenho certeza que você não vai conseguir me pegar. Eu vou mesmo, Luluca, porque eu sou tão noob que eu não sei nem onde há os negócios. Mas não tem uma seta no seu pra onde é? Não. Seta não, não tem seta nenhuma. Não! Ai, que susto, achei que você ia me pegar. Eu tô aqui, já parece que eu tô no fim do mapa, Luluca. Chegando os miglis, tá chegando. Vem, miglinho, vem, miglinho. Vem, miglinho. Ih, a miglinho te enganou. É, peguei só, mas sobrou uma lá, Luluca. Quem? Uma no meio, ela conseguiu escapar da... O seu, ela te enganou, porque você achou que foi essa? Da fúria, ela te achou. Essa miglinha é de chapéu, né, Luluca? De uma tigela na cabeça. Eu vou me esconder de todo mundo. Pronto, armei. Quem eu peguei, Luluca? Ninguém? Ninguém. Mas bomba, saca bomba. Pegou uma, miglinho, mami. Coitada da miglinha, mas ainda tem sete pessoinhas. Deixa eu pegar aquela moeda digna ali. Porque ela está olhando pra mim, eu estou olhando pra ela. E eu peguei ela, mami. Luluca! Eu tô com medo. Peguei mais alguém, Luluca? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. A tia Lupe vai ser pega por todos. Como assim? Ah, você vai ser pega pelas pipôs. Mami, você está tensa? Muito tensa, Luluca. Você acha que as pessoas vão conseguir te alcançar? Acho que as pessoinhas vão escapar da tia Celi. Ih, a miglinha enganou. Miglinha enganou. Pra próxima. Pra próxima, pra próxima. Pra próxima, pra próxima. É agora. Tu! Ih, não pegou a miglinha, mami. Matou com seis, Luluca. Seis miglinhas. Uma delas é tu, Luluca. Sou idiota. A miglinha enganou novamente. A miglinha enganou de novo, Luluca. Essa miglinha é boa, hein, Luluca? É boa? É boa. Eu acho que a miglinha é boa, viu? É, mas você também é um pouquinho noob, né, mami? É muito, né, Luluca? Os espinhos não pegaram ela. Por quê? A miglinha consegue enganar a todos. Agora eu vou pegar, né, Luluca? Não vai, não. Não vai, não. Agora eu vou pegar, não vai com ela, porque eu vou pegar ela, Luluca. Acabou. Vou fazer a ponte do rio que cai. Não vai, Luluca. Não vai, Luluca. Ih. Se você quer sobreviver, não vá. Ih, ela não foi, mami. Ela não foi nessa. Pega, pega, pega. Não, peguei, amiga. Sai daqui, eu tô com medo, tô com medo. Ah, morri. Já, Luluca? É porque eu fui dar uma de inteligente pegar nos atalhos, porque eu tava com preguiça de esperar, e aí... Põe, 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 põe. Não, tô com medo, agora. E ela foi te pegar. Corre, mami. Corre, mami. Corre, corre. Corre, corre. Não. Corre, mami, corre. Me pegou, Luluca. Mas ela foi muito melhor do que eu, Luluca, na partida? É. Foi mesmo, mami. Nós duas somos muito noobs. Eu, que era o 6 peloteada, pegando os atalhos, sou mais noob ainda, mami. Pois é, Luluca, não foi hoje que a gente foi boa nessa partida. É verdade. Eu não vou escapar de nenhuma. Você com medo da mão e nuvem. E eu, totalmente de nuvem, que nem o botão você apertar. E, mami, mas eu acho que as duas foram bem, hein, mami? Não, eu não. Eu não. Você foi bem. Eu não. Olha, você pegadora de novo, Luluca, na fábrica. Você vai? Eu vou, Luluca. Eu não sei. Eu gostaria, Luluca, mas eu não vou. É, eu não gostaria não, gente. Eu não gosto muito, eu gosto mais de correr do que ser pegadora. Então eu vou correr, Luluca. Eu vou correr, Luluca. Com suas marcas apontar, corra! Luluca, vamos ser espeloteada, tá? Acabou. Vamos ir na cautela. Caiu pedra, foi. Não, calma, calma. Espera as pedrinhas. Não, já foi, caiu pedra, foi. Caiu, apontou, riu, que caiu. Você que ganhou ela, você percebeu? Foi sem querer. Mas eu morreu. Não, tu não morreu. Morreu. Vambora, Luluca. É porque eu fiquei com medo, desculpa. Eu vou expectar, Luluca, eu vou te ajudar, tá bom? Já foi, desce. Fui atropelada. É, Luluca. É, mamãe, eu acho que não é hoje. Não é hoje o nosso dia de sorte. Porque amanhã tem, talvez, a gente seja melhor. Não é hoje o nosso dia de sorte. Hoje não é o nosso dia, mamãe. Não é. Nada deu certo. Definitivamente não é. Nada deu certo hoje, mãe. É nem um dia, é. É porque nós somos noob. É, tem alguns que a gente está um pouquinho melhor. É verdade, mas não é hoje, Luluca. É, não foi hoje. Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo e quiserem mais, deixem um like, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, ativem as notificações clicando no sininho. Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Luluca.